A CIDADE NO BRASIL E tu? Descansou um pouco? Acho que você teve pesadelo. Até deu uns gritos. Sério? Preocupa não. Tô acostumada com essas coisas. Quando o Mitch e o Scorpio voltaram da guerra, era a noite todinha se contorcendo. E essa parada aí durou meses. Seja o que for, vai passar. Uhum. Espero eu. Teve alguma ideia? Pro Hellman, tá ligada? Agora que você perguntou, é que sim. Presta atenção. Você quer saber de qual que é? Pois é a chave. O alicate é o VA. E a chave de fenda é onde o VA deve enterrar o bico. Pense que aí que você tá querendo saber como nós vai chegar no VA. Com a tua metralhadora. Minha arma vai servir de outro jeito. Esse calibre não dá nem pro gasto na fuselagem de um bichão desses aí. Tem outro jeito. Aqui. A abraçadeira é nossa solução. Uma central de onda SAT. E por que derrubar o VA lá, bem naquele ponto? Porque assim que tiver no chão, nós vai ter que achar ele e pegar teu alvo. Rápido e rasteiro. E a gente tá falando do deserto da Califórnia, cuspido e escarrado. Reto, seco, sem viva alma. Melzinho na chupeta. Central? Peraí, tu quer usar um pen? Na mosca. Mas como? A gente não gera esse tipo de pulso quando quer. Você quer apostar quanto? Nós dirige até o acumulador da central, desliga os controles e dá o delta logo em seguida. Assim que o VA tiver no pop, nós dispara um turbopulso eletromagnético. Isso vai fritar o sistema dele. Então comandos, navegação. Comunicação. A porra toda vai pro caralho. Nem o tinhoso salva eles. Tu não tá viajando, não? Não dá pra gente saber se o VA vai sobrevoar a estação. Claro que não dá. Mas nós não precisa. Você vai ver. Vai ser um cambalacho. Mas você não vai se arrepender. Tá tudo certinho aqui na cachola. Lembra só, preciso do Hellman vivo, respirando. Tenta não desintegrar o VA, pode ser? Eu sei, mas eu diria que esse teu cabra aí tinha era que rodar. Tive até uma ideia. E se funfar, vai ser uma aterrissagem intensa. Partiu, corações a mil. Massa. Entra aí, tá frio. De quem é essa central? Do governo ou corp? E tem diferença? Quem você acha que manda no governo? Só queria saber em quem a gente vai dar aquela comida de rabo. Vê, dá uma olhada. É simples. Tudo que você tá vendo é de alguma corporação. Mas mudando totalmente de assunto, a coisa mais bizonha que tu já contrabandeou. Valendo. Porque eu já tive que carregar uma iguana orgânica. Tá de sacanagem? Viva? Vivinha. Botaram o bicho pra dormir e colocaram numa bolsa térmica. Sei lá por quê, mas cara, que grana preta eu ganhei. Tua vez. Você supera essa? O diretor financeiro da Calcássio. Hum, acho que empatou. Mô, no porta-malos. É, tu venceu. Tu gosta de fuder os corpos, né? De onde você tirou isso? Ô, peraí. Esquece isso. A Rogue, o Nash, os Ravens. Cuidado onde você pisa, Vê. Tu gosta de botar no cu de geral. Então que bom que eu tô do teu lado, né não? Uhum. A gente tá quase na represa. Só uma paradinha aqui. Vamos calibrar você com a torre. Aqui. Quero que você possa usar a arma. Pra aumentar a nossa chance. Conecta aqui. A gente tem que perder tempo com isso? Tem. A não ser que você já tenha usado uma dessas sem ajuda. Em movimento. Tomando bala de tudo quanto é lado. E ainda acertando as coisas tudo. Mas não sei por que, eu acho que não é o caso. Então acerta que dói menos. E conecta. Como eu conecto? Conexão pessoal? E de que outro jeito? Só fica de olho no Pluto. Dá uma balangadinha que funfa. Conectei. Pera aí. Diagnóstico primeiro. Cu. Fica dando erro. Estranho. Deixa eu dar um jeitinho. E agora, Panam. E isso, Johnny. Do meio da caralha do nada. Bom trabalho, Vê. Deixa eu falar. Acho que teu implante tá com vírus. O do teu cabeção. Ah, Panam. Eu tenho um bioprocessador na minha cabeça que opera sozinho. Talvez seu diagnóstico tenha sinalizado ele. Uhum. Sei. Mas nenhuma informação vai vazar dele pela conexão pessoal. A missão tá segura. Vou confiar que você não vai cagar tudo. Tá. Vamos ver no que vai dar. Você tá vendo aquele monte de lixo? Dá uma rasgada nele. Eu cuido da calibragem. Bom. Próximo alvo. Um tiro. Tá. Só mais uma. Rajada maior. Maravilha. Acho que acabamos. Até que não foi tão ruim, né? A calibragem tá ótima, mas seria legal atualizar seu software. Escâner, controles, deve ter pra lá de 20 anos, por baixo. Tem tecnologia melhor na liquidação dos brechóis lá de Kabuki. Posso te ajudar com isso se quiser. E beleza. O importante é que o trem tá funfando. Então, cadê essa central? Você já vai ver. Tô sabendo de um lugar. Vamos ter uma vista boa de lá. Só quero saber se a área tá segura. Sabotar uma central core, roubar um transporte core, sequestrar um figurão core. Tu só gosta de dizer core ou essa história tem uma moral? Quer saber? Tu tá começando a me lembrar de... Eu há 50 anos. Menos o carisma. E a rola enorme. Talvez a gente consiga se entender. Talvez tenha alguma coisa aí. O que rolou com a gente causou algum efeito. Tu parece mais comigo do que pensa, hein? Você vai ver. O mesmo vale pra você. Acho que você tá ficando mais parecido comigo. Ah, sai fora. Tudo parece limpo. A área parece deserta. Não vejo nenhuma patrulha. O troção é a unidade de coleta. E você tá vendo as antenas? Elas coletam micro-ondas magnéticas dos satélites em órbita. Daí são convertidas em energia elétrica. A central alimenta a cidade toda? Na real, ninguém sabe dessa porra. Acho que a gente descobre já já. As antenas vão até o fim da interestadual. Se a gente gerar uma reação em cadeia lá na unidade de coleta... Cada antena vai emitir uma rajada gigante de pen. Enquanto nosso passarinho voa direto pra nossa rede. Nós só precisamos emitir o pulso na hora certa. Então se embora. Quando nós chegar na estação, você sobrecarrega o sistema. Vou instalar um circuito pro detonador. Por que não começar pelos transformadores? Botar pra foder nas tensões relativas. Aí o resto deve ir mais rápido. A ideia não é ruim. É só que... Tá, tá. Tô sabendo. Os conversores. Mas acho que vão ser tranquilos. Vou só subir tudo até a puta que pariu. Tamo pensando igual. Tá, e agora? Nós espera, ué. Temos que sincronizar nossa chegada com o plano de voo do VA. Fechou. Bacana. Vambora. Já fez alguma coisa parecida? Abater um VA? Sozinha? Nunca. Mas por quê? Pensei que você já tinha feito alguma coisa assim com o teu clã. Não. Uma vez nós resgatou um irmão de um comboio. Mas isso aqui, que nós estamos fazendo agora, o risco é muito maior. Tu não tem saudade? Do quê? De uns trabalhos assim? Do clã. De ter uma família. Eu que te pergunto. Como você se sente assim, só? Espera aí. Não respondeu a pergunta. Porque não tem resposta. Ainda. Então tá. Nós vamos estar lá daqui a pouco. Não vou repetir. Nós entra de carro. Chega estraçalhando o sistema e rala a peita de lá. Segura a onda. O bagulho vai sacudir. Te prepara. Beleza. Tudo certo. Drones! Eu cuido deles. Cuida logo. Eu vou acertar nós. Belezinha. Acabou? Uhum. Nós só tem que estispar. Encontra os controles. Vou conectar o detonador. Anda, vê! Caralho! Caralho! Eu vou acertar. Todo mundo. Não, não. Nossa, vai viver. Tá vendo aquilo? Tudo alumiano. Feito vagalume. Vinha no doze? Toma aí no doze. Do caralho! Bora dar o fora daqui. Antes que alumiano fique nós. Vê, cai fora dessa porra antes que der merda no chip. Valeu pela dica. Estava até tentando em fazer um piquenique, deitar um pouquinho, pegar o bronze. Cuidado. Da próxima pode... Johnny. Johnny! Ai, minha bola! Relaxa. Tô tranquilo. Só mete o delta, caralho! Não foi lá um trabalho limpinho, mas no final lacrou. E o detonador? Tá funcionando? Sim, tá funfando. E eu nem vi o sinal falhar. Nós só precisa se afastar o bastante pro impulso não explodir nós também. Aquele penhasco. Vamos pra lá. Nós vai ter uma boa visão das antenas. Aí é só esperar. Tá bom. Olha aqui.